Eu sou o Carlos Damo, da ADCE do Rio Grande do Sul, e converso hoje com o Jaime Lorand, adeciano de Caxias do Sul e vice-presidente da ADCE do Rio Grande do Sul. Jaime Lorand foi o nosso mentor e a pessoa que implantou na UCS, na Universidade de Caxias do Sul, a disciplina de empreendedorismo cristão. E hoje o Jaime vai dar para nós um relato de como foi esse trabalho, como ele conseguiu obter o sucesso que a disciplina no curso vem tendo, com bastante procura, tem uma afluência grande, nós temos informações e relatos seguidos de que há inclusive fila de espera para participar dessa disciplina na UCS. Jaime, daqui para frente é contigo, por favor, conta a história para nós desse trabalho que vocês fizeram, fantástico e maravilhoso aí em Caxias, por favor, Jaime. Muito bem, primeiramente foi um trabalho muito gratificante. Eu vou contar, sim, de um relato simples e rápido, a história como um todo. A ADCE de Caxias do Sul já é bastante conhecida pela sua atuação. E em 1998 até 2006, a ADCE de Caxias do Sul tinha uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul para fazer fóruns de liderança, para divulgar os valores cristãos entre os alunos da Universidade de Caxias do Sul. E esses fóruns aconteciam anualmente. Aí então, em 2006, o reitor da Universidade, professor Isidoro Zorzi, ele nos propôs a ideia de ensinar a doutrina social cristã na Universidade como uma disciplina, ao invés de fóruns anuais. Isso, para nós, nos pegou de surpresa, um grande desafio. Somos empresários, não somos professores de universidade. Mas a ADCE, ela possui uma riqueza de conhecimento bastante grande a respeito da doutrina social cristã. E nós temos, por exemplo, todo ano encontros de reflexão que foram feitos juntos com bispos e padres da igreja, onde este programa era muito, muito bem conceituado, que era um final de semana, um encontro de reflexão e um final de semana com muitas palestras. Então, nós, eu e mais algumas outras pessoas da ADCE, chegamos à conclusão que nós poderíamos transformar o encontro de reflexão numa disciplina universitária. Então, nós nos reunimos, Caxias do Sul, se reuniu também com a ADCE, Rio Grande do Sul, dialogamos com professores da URGS, com professores da PUC. Fizemos um trabalho inicial bastante grande, porque era uma surpresa para nós, um desafio bastante grande, em como nós, empresários, vamos levar uma disciplina da doutrina social cristã dentro de uma universidade. Muito bem. Depois de seis meses elaborando projetos, elaborando programas, eu tinha experiência de professor universitário na própria URGS, porque eu fui professor de teoria geral da administração, mas apenas 20 anos antes de todo este processo. Então, eu fui mais, digamos assim, foi o que capitaneou este processo, por causa que eu sou empresário e, ao mesmo tempo, tinha um conhecimento didático da doutrina social cristã e as questões universitárias que tinham que fazer arranjos. Mas, o diálogo foi com muitos expertos da universidade. Nós tivemos o professor Alexandre Vieseli, que ele era vice-reitor de extensão, ele recebeu do reitor Isidoro Zorzi a incumbência de capitanear dentro da universidade a colocação desta disciplina. Conversamos muito com a DCR Rio Grande do Sul, fizemos até reuniões lá na minha casa, onde estava o presidente Antônio D'Amico. Reunimos várias pessoas também, como eu já falei anteriormente, da URGS. O Frei Jaime Bettega, que era o que nós estávamos almejando, que fosse o professor, por causa do seu carisma, por causa do seu conhecimento e da grande influência que ele tem na cidade de Caxias do Sul. Então, em 2007, o professor Alexandre Vieseli iniciou um processo interno para aprovação dos sistemas acadêmicos da UCS nesta disciplina. Nós tivemos muitos desafios em 2007. Um dos desafios era convencer o conselho o conselho universitário de que a nossa disciplina era uma disciplina que fazia parte do sistema de uma universidade laica. Mas como que empreendedorismo cristão poderá ser laico? Foram um dos questionamentos e nós dissemos não, quem tem que ser laico é a universidade. Então, começamos a conversar e entender que laicidade é liberdade de crença, sem ser influenciado por uma crença. Então, a universidade de conhecimento universal tem também que propor à sociedade um conhecimento mesmo que sendo religioso, mas se houver professores que se enquadram nas exigências do MEC e se tiver um público que arca com a sustentabilidade desse curso, a universidade pode dar. Não interessa se é o empreendedorismo cristão, empreendedorismo judeu, pensamento ateu sobre empreendedorismo. Então, afinal de contas, foi, digamos assim, convencemos de que quem tem que ser laico é a universidade. E realmente havia um público que queria, haviam professores que poderiam ser, dar essa disciplina e a doutrina social da igreja era uma disciplina lá nos anos 90, na própria universidade, nos anos 80. E, então, ele foi aprovado pelo conselho e, de início, a gente previa o professor Frei, Jaime Bettega, para ser o professor, só que aconteceu que houve um problema com outro vice-reitor e o Frei, Jaime, teve que substituí-lo em muitas outras cadeiras. Então, eu fui chamado na universidade, porque eu era, digamos assim, o coordenador pela DCE e o então vice-reitor, Alexandre Viesel, e o reitor, Isidoro Zorzi, disse, Jaime, você tem o conhecimento, você ajudou a coordenada do processo, você é empresário, a gente sabe que você tem muitos compromissos, mas você vai ter que arcar com a introdução desta disciplina, porque o Frei, Jaime, neste momento, está incapacitado. Pois bem, só para ter uma ideia, isso aconteceu em torno de 15 dias antes de começar a primeira turma. Então, dentro da minha fé, eu digo, bom, se o Espírito Santo nos orienta para estes desafios, eu vou aceitar. E então, assim iniciou o processo da introdução da disciplina de empreendedorismo cristão na universidade. Inicialmente, ele era um curso de extensão e ele era, digamos assim, ele era oferecido a toda a comunidade. Não precisava ser especificamente da universidade. Mas, quem era aluno da universidade tinha direito a quatro créditos se frequentassem esta disciplina. Então, nós iniciamos sábados de manhã com uma turma de 25 alunos, a primeira turma que nós tivemos. Isso foi em 2008, a primeira turma. Terminado ela, logo em seguida, os próprios alunos começaram a divulgar bastante. Então, nós, em 2009, a turma já começou a aumentar para 30, 32 alunos. E cada semestre que passava ia aumentando cada vez mais o número de alunos. E o principal divulgador da disciplina, como eu já falei, era o próprio aluno que terminava e quando terminava dizia é muito bom e eu quero que o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão ou alguém que está ali também faça. A disciplina, ela ficou uma disciplina de extensão até 2011. A partir de 2011, o número de procura era tão grande que a universidade colocou especificamente só para alunos porque nós não tínhamos condições de ter mais professores. E em 2012, eu também estava muito atarefado e o MEC andou fazendo uma série de exigências porque eu não tenho uma, eu não sou mestrando nem doutorando, ou seja, não tenho mestrado nem doutorado, eu só tenho uma, eu só sou formado em administração, eu sou graduado, então eu estava lá como um professor de extensão que o MEC permitia. e a universidade eliminou todas as matérias que estavam sendo de extensão e transformou a disciplina de empreendedorismo cristão numa disciplina eletiva do curso de administração. Aí o professor tinha que ter mestrado. Então, nesse caso, nós fizemos um arranjo onde o Frei Jane Bettega que já possuía mestrado, já era professor da universidade, assumiu a titularidade da cadeira. Só que nós da ADCE continuamos dando aula como voluntários. Então, eu digo isso porque essa disciplina ela não tem um só professor, ela na realidade tem um professor em nome da universidade que é responsável para fazer todo o processo acadêmico do tipo chamadas, notas, relatórios para a universidade, é toda aquela parte burocrática de controle que é a obrigação do professor. Mas o conteúdo e as palestras, a grande maioria é dada por pessoas da ADCE. Então, os alunos viam toda semana um professor diferente. Então, os temas eram os mais variados. Nós falávamos e ainda falamos, não é? Então, o tema introdução ao empreendedorismo cristão, depois fé e razão, ciência e religião, depois vinha Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Na outra semana, doutrina social da igreja, na outra semana, desenvolvimento sustentável, numa outra semana, o amor, numa outra semana, a solidariedade, na outra semana, o perdão, na outra semana, 15 de sucessos de empresários que aplicam os valores da doutrina cristã nas suas empresas, e assim muitas outras disciplinas, e no final, nós fizemos com os alunos um plano para os próximos dez anos, onde a gente orienta o aluno a colocar no papel os seus sonhos, os seus empreendimentos futuros, com base nos valores cristãos, e eles escrevem, e nós pegamos estes sonhos que os alunos colocam, identificamos, colocamos no envelope, não lemos, é específico do aluno, e guardamos numa cápsula do tempo, para que dez anos depois, a gente se reúna novamente, entregue para o aluno aquilo que ele projetou dez anos antes, abra, e depois então, um debate do que aconteceu, o que não aconteceu, enfim, é um congraçamento, pois bem, isso acontece até hoje, que já fazem em torno de treze, desculpe, de doze anos que iniciou, só que esse processo da cápsula do tempo faz onze anos que iniciou, infelizmente, devido ao covid, nós não podemos fazer o encontro da primeira turma após dez anos e nem da segunda turma, a primeira turma seria o ano passado e a segunda turma seria este ano, e quem organiza isso é a ADCE, mas nós não conseguimos fazer porque nós temos que respeitar toda a segurança sanitária em relação ao covid, mas nós já estamos nos preparando assim que termina o covid, nós vamos nos reunir com todas as turmas que não conseguimos fazer este encontro devido a covid, então a gente acredita que se por exemplo nós fizermos o ano que vem nós vamos ter três turmas. Pois bem, a partir de 2012, como eu já falei, assumiu o freio GMB, e também o curso continuou crescendo o número de alunos, a ponto de nós sermos obrigados a fazer duas turmas de 60 alunos, então por semestre nós tínhamos 120 alunos, a grande questão é que era muito desgastante para os palestrantes, porque a maioria eram voluntários, então por exemplo, eu dava três palestras, mas eu dava então seis palestras no semestre e era muito difícil o outro, por exemplo, um palestrante de meio ambiente, ele tinha que dar duas aulas no mesmo dia e era muito difícil conciliar que naquele dia programado aquele palestrante voluntário, membro da ADCE, desce a sua palestra e os palestrantes eram pessoas com sólida a formação e exemplo da aula que davam para os alunos, esse é o ponto mais importante, ou seja, quem está lá na frente não é uma pessoa só teórica, é uma pessoa que tem que ter não só o conhecimento, mas tem que mostrar, eu disse isso para vocês e eu faço isso, eu faço dessa maneira, e isso é o que mais marcava o aluno, desculpe, eu estou usando o passado, o que mais marca o aluno é exatamente o exemplo do palestrante lá na frente com o seu case pessoal daquilo que fala, então no final a gente recolhe também um parecer do aluno sobre o curso e os pareceres são emocionantes, realmente são emocionantes os elogios, porque é em cima deles que a gente foi sempre melhorando, tirando uma palestra, melhorando outra, acertando outra, então a gente sempre teve um processo de melhoria constante em todos os anos e essa melhoria constante vem do aluno, ou seja, a gente via um senso comum dos próprios alunos e a gente foi aprimorando a matéria em cima disso e hoje devido ao covid a gente só tem uma turma e continua igual com algumas melhorias desde quando nós iniciamos nós temos nesses 13 anos vamos chamar 12 anos que realmente ela aconteceu nós tivemos hoje em torno de quase 1.600 alunos da universidade que fizeram este curso então isso é o digamos assim o relato que nós temos deste processo e essa disciplina ela também foi consultada por outras universidades e outras ATCES então nós temos um exemplo da ADCE Porto Alegre que ficou muito interessada nós temos um ADCano que é professor da PUC e quis fazer com que essa disciplina também fosse colocada na PUC conversamos com o pessoal da administração da FACE que é a faculdade de administração contábil de economia e o então diretor quis essa disciplina então nós iniciamos um processo porque ele é bastante complexo porque é diferente de uma disciplina universitária a primeira coisa é ter os palestrantes depois dos palestrantes então vem os alunos e ali em Porto Alegre a gente quase conseguiu formar toda digamos assim a parte estrutural e agora faltou um pouco mais nós não conseguimos ainda implementar por causa da dificuldade de formação dos palestrantes e buscar palestrantes que realmente digam aquilo que fazem no contexto que a gente ensina eu vou citar um exemplo amor vai falar sobre o amor num sistema acadêmico eu me preparei para isso porque fazem 25 anos que eu dou palestras sobre o amor em curso de noivos o amor cristão e todo o seu processo divino e humano então quando se fala de amor bom pelo menos tem uma pessoa que não porque o tema amor não existe um sistema contábil um processo acadêmico certo uma série de escritos que vão confirmar cientificamente o que é o amor não ele passa a ser uma digamos assim uma ideia humana que todos nós queremos mas não tem uma corroboração profunda de toda a ciência então essa é a grande complexidade vamos falar de perdão então entra a psicologia e outra coisa muito importante a disciplina de empreendedorismo cristão ela tem que unir a fé com a ciência ela não pode ser somente teológico dogmática só falar dos dogmas não ela tem que ter uma vida real no mundo em que o jovem está inserido então quando se fala por exemplo em perdão ok então tem toda a teoria bíblica ou todas as orientações bíblicas sobre o perdão mas como praticar isso no dia a dia e no mundo do trabalho porque o empreendedorismo é para aplicar no mundo do trabalho então esse processo a gente foi montando ele de uma forma bastante digamos assim bastante complexa um pouco difícil mas sempre sempre levando em consideração que nós temos que unir a fé e a ciência nós não podemos ficar falando proselitismos cristãos dizendo aqueles outros estão errados nós estamos certos isso não nós temos que ensinar a realidade daquilo que o aluno vai vivenciar de acordo com a sua fé então a matéria busca exatamente ensinar o aluno a buscar dar uma coerência daquilo que ele acredita e daquilo que ele faz das suas esperanças transcendentais e das suas esperanças num futuro terreno tudo junto incluído coerência então por isso que essa disciplina ela efetivamente tem o seu sucesso ela deixa uma marca bastante grande no jovem a gente vê muitos jovens dizendo que foi a melhor disciplina que eu tive na minha vida todas as universidades deveriam ter esse tipo de disciplina são depoimentos que eles mesmo sentem-se muito marcados porque ela é diferente ela não é só técnica mas ela é muito ética muitos processos da moral e obviamente que é da moral cristã que a gente coloca então tivemos essa 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 digamos assim essa estruturação que ainda não foi terminada na PUC já fomos preocupados PUC Rio Grande do Sul já fomos procurados pela PUC São Paulo já dialogamos com outras com outras outras universidades atualmente nós estamos em 2021 atualmente em nome da ADCE Brasil eu elaborei uma um programa junto junto com as universidades laçalistas de Canoas e do Espírito Santo para nós formatarmos um curso de pós-graduação em empreendedorismo cristão é um trabalho bastante longo já foi feito o projeto está nas mãos agora dos reitores para apreciar inclusive um dos reitores o reitor da Universidade de Canoas La Salle de Canoas ele é presidente da Associação Nacional de Educação Católica portanto se o empreendedorismo cristão da vamos chamar da ADCE Brasil hoje a gente chama da ADCE Caxias do Sul mas a gente pretende transformar num numa disciplina em nome da ADCE Brasil se porventura a gente consegue formatar a primeira estrutura na Universidade La Salle nós acreditamos que a educação católica mais as ADCEs Brasil as ADCEs regionais elas irão implantar a disciplina empreendedorismo cristão em muitas outras universidades então essa é a nossa esperança estamos trabalhando muito em cima disso e então por enquanto eu tinha que falar é mais ou menos isso aí se tiver mais coisas Carlos por favor vá perguntando que estou aqui para responder Jair o teu relato é bastante completo conseguiu nos colocar como começa como se desenvolve e mostrar o sucesso da disciplina lá na universidade eu vou fazer uma pergunta que é mais técnica e de curioso ela está disponível somente ao curso de administração ou tem a outros cursos também Jair ela na universidade de Caxias do Sul é uma disciplina da administração eletiva a todos os outros cursos então por exemplo um aluno de contábeis ele tem que fazer um determinado número de cadeiras da contabilidade e determinado número de cadeiras eletivas que são cadeiras de outras disciplinas então o aluno de contábil poderá fazer a disciplina de empreendedorismo cristão porque ela está na lista das eletivas da administração então para ter uma ideia Carlos assim para nós temos a maioria dos alunos não são da administração geralmente são ou contábeis ou psicologia filosofia engenharia principalmente ligados à parte humana sociologia enfim nós temos alunos das mais diversas dos mais diversos cursos da universidade Jaime ficou bem claro para quem assistir a fantástica ação que vocês tiveram aí em Caxias do Sul eu acompanho isso já há algum tempo eu sabia dos resultados junto à a meninada gurizada da universidade sabia como isso foi bem recebido por lá quero te agradecer pelo trabalho que vocês desenvolveram te agradecer pela atenção que tu deu em gravar esse depoimento para nós muito bacana e agora te dou aí uns uns segundos finais para te despedir do pessoal obrigado com a palavra contigo bom a você que assistiu esse vídeo primeiramente a gente agradece por você ter assistido e recebido essas informações e em segundo lugar eu gostaria de terminar dizendo o seguinte que um dos grandes desafios que nós tivemos é juntar as palavras empreendedorismo e cristianismo confesso para vocês que muitas pessoas entendem facilmente e muitas pessoas tem determinados preconceitos acham que empreendedorismo e cristianismo tem um muro pela qual é impossível haver ligação só que isto fere totalmente os princípios do cristianismo esse pensamento porque o empreendedorismo é a realização de sonhos é a ação da pessoa para realizar para realizar sonhos principalmente no mundo do trabalho e o mundo do trabalho é a externalização da dignidade das pessoas porque quem trabalha de forma honesta de forma justa está exprimindo a sua dignidade a sua utilidade para a humanidade então o empreendedorismo ele tem sim no caso de uma pessoa ser cristã tem e deve essa pessoa aplicar os valores cristãos no seu empreendedorismo que é totalmente viável e o principal ponto é o valor a dignidade humana e a gente observa que as melhores empresas para se trabalhar são as empresas que mais valorizam as pessoas e essas empresas são aquelas que tem uma média de lucratividade maior do que as outras empresas que não estão na lista das melhores empresas para se trabalhar então não é uma questão de dar empreendedorismo cristão para a empresa ser mais lucrativa não é para ela ser mais humana ou seja para cuidar melhor das pessoas todas as pessoas desde os donos dos diretores dos gerentes dos funcionários dos fornecedores dos clientes dos servidores públicos que fazem parte também e da comunidade onde a empresa está inserida dos vizinhos tudo isso faz parte do bom relacionamento humano de uma empresa que tem valores cristãos então por isso não é uma utopia não não é uma utopia é uma realidade de sucesso corroborado pela ciência corroborado pelo sistema econômico não é o cristianismo em si mas é o valor que se dá pelas pessoas o respeito da dignidade humana e a base do cristianismo em termos sociológicos é amar ao próximo como a ti mesmo então o nosso processo é implantar valores nas pessoas que se elas amarem o próximo como a si mesmo elas terão mais facilidade de se relacionar com as pessoas e isso cientificamente faz as pessoas ser mais produtivas dar melhor de si porque estão em um grupo que elas são mais acolhidas que elas são mais valorizadas então isso tudo tem também toda uma racionalidade científica por trás de um amor que o cristianismo prega então muito obrigado por ter assistido até agora e vamos torcer bastante que essa disciplina tenha mais sucesso ainda e se instaure em outras universidades também muito obrigado gente